A tela da Band, o latino. O osso, que pelo tamanho aparenta ser um fêmur, estava na lixeira desta casa no bairro Chácara Vista Alegre, em Cotia, na Grande São Paulo. O material tinha evidências de que pode ter sido carbonizado. A mulher que encontrou o objeto na porta da residência ficou bastante assustada. Eu fiquei com medo, como eu não sabia do que era, eu achei estranho, eu coloquei aqui na lixeira e ali ficou até agora. A dona da casa da Atena afirma que o osso foi trazido para cá pelos dois cães que vivem na residência. Os animais, segundo ela, costumam passear aqui pela região e sempre trazem algo que encontraram na mata. Só que dessa vez o objeto causou estranheza. E por isso, a família decidiu chamar a polícia. Saí para trabalhar na volta do meu trabalho. Eles estavam dentro de casa, porém eles fugiram nesse meio tempo. Se vê que eles acharam esse osso em algum canto, não conseguiram passar com ele para dentro e ficou do lado de fora no portão. O encontro do osso despertou a atenção de quem vive no local. Já que no bairro ao lado, no parque Miguel Mirizola, um morador de 20 anos está desaparecido. O jovem Vitor Ferreira de Freitas não dá notícias à família desde o dia 10 de agosto. A ligação com o caso de Vitor movimentou a polícia de Cotia, que isolou a área e acionou a perícia técnica. A investigação quer saber agora se um osso pode ser do ajudante de transportes. Vimos até o local, constatou um osso. Não se sabe se é humano ou animal. A região onde o osso foi encontrado deve passar por uma vistoria nos próximos dias para que a polícia possa procurar por mais indícios. O osso foi levado pelo Serviço Funerário de Cotia até o IML de Osasco, onde vai passar pelo núcleo de antropometria para saber se o material é humano ou animal. Se for de uma pessoa, vai ser feito o confronto com o DNA do pai da vítima. O setor de homicídios de Barueri, que investiga o caso, acredita que o material encontrado não tem ligação com o desaparecimento de Vitor. Mas mesmo assim vai apurar todas as possibilidades. A dona dos cães reclama da falta de segurança no bairro Chácara Vista Alegre. Já foi bem mais tranquila. Hoje a gente tem medo. Hoje a gente tem medo. E eu, principalmente, eu tenho medo, sim. Com tanta coisa que está acontecendo em volta. Seu Domingos é pai de Vitor Ferreira de Freitas, um ajudante de transportes de 20 anos que desapareceu no dia 10 de agosto depois de sair com amigos em Cotia, na Grande São Paulo. O jovem esteve nesta tabacaria na mesma rua da casa onde mora com a irmã. Ficou no local durante toda a madrugada e desde então nunca mais foi visto. A família já não sabe onde procurar. Olha, eu sei que eu acho que já gastei mais ou menos uns 20 tanques de gasolina ou mais. Entendeu? Atrás do Vitor. Atrás do Vitor. Essa madrugada, seu Domingos nem dormiu. Foi apurar uma denúncia no centro de São Paulo. Eu fui, saí de casa. Chegando lá, eu tomei um baita susto, porque realmente parecia muito, ele estava de costa. Quase desmaiei. Eu chamei o Vitor, ele não respondeu. E aí eu fui perto dele, né? Ele saiu. Quando ele virou, eu vi que não era o Vitor. O vendedor mora no sul do país. Abandonou tudo e veio a São Paulo para procurar o filho. Passa horas por dia em busca de respostas para o sumiço do rapaz. Larguei tudo. A minha esposa, a minha esposa está doente, fez uma cirurgia. Larguei a minha filhinha. O meu emprego. Toda a minha vida. Para poder encontrar seu filho. Para poder encontrar meu filho. Seu Domingos se emociona, porque a rotina é desgastante. Conta que o filho é um rapaz de bem, com emprego fixo, mora com a irmã, é saxofonista na igreja evangélica que frequenta no bairro e não teria motivos para desaparecer sem avisar a família. O pai tem vivido da ajuda daqueles que se comoveram com a causa. Aqui todo mundo está ajudando, entendeu? Se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim. O pessoal da empresa que eu trabalho também ajudou. As únicas pistas que seu Domingos tem do filho são essas imagens de câmeras de segurança que mostram o jovem de moto na companhia de um amigo chamado Jean. Os dois andam pelas ruas do bairro, chegam a parar e conversam. A moto de Vitor foi encontrada abandonada nesta mesma rua, a poucos metros da casa dele, quase em frente à residência onde Jean mora. Na época do desaparecimento, nossa equipe falou com o colega de Vitor, última pessoa a vê-lo. Eu vim com a moto, parei a minha moto aqui, ele veio e parou com a dele aqui assim atrás. Ele pegou, foi ali, fez umas voltas com a moto ali, fez umas voltas com a moto aqui, voltou de novo para cima e falou que ia descer para comprar um cigarro. Datena, o setor de homicídios aqui de Barueri, que investiga o caso, recebeu uma série de denúncias a respeito do paradeiro de Vitor. Todas elas foram checadas, mas até agora, nenhum indício que leve ao jovem. No dia 5 de outubro, um homem conhecido pelo apelido de Boy, foi preso no Morro do Macaco, em Cotia, por tráfico de drogas. Mas a polícia acredita que ele tenha envolvimento no sumiço de Vitor. O principal suspeito nega o crime. Investigadores também pediram a quebra do sigilo telefônico da vítima para saber com quem Vitor conversou antes de desaparecer. O amigo Jean, que é visto com Vitor nas câmeras de segurança, também prestou depoimento. Um mandado de busca e apreensão foi realizado na casa dele. O celular do rapaz está apreendido e em poder da promotoria pública. Quanto ao osso encontrado nesta casa, na Chácara Vista Alegre, bairro ao lado de onde Vitor desapareceu, o pai acredita que não tenha ligação com o filho. Eu sou técnico para poder estar falando isso, mas só de ver a foto, a imagem ali, aparentemente é de um bicho, de um cavalo, uma vaca, um bicho grande, entendeu? Não aparenta que é um osso humano, né? Seu Domingos pede o apoio da população para encontrar o filho e solicita que as pessoas não façam denúncias sem fundamento. Fazer um pedido para o pessoal parar de fazer essas denúncias falsas, gente. Isso machuca muita gente. Mexe o coração, atrapalha o trabalho da polícia. O pai ainda tem esperança de que vai encontrar o filho com vida. Enquanto não tiver um corpo, para mim ele está vivo. Imposto policiais também, entendeu? A gente também, enquanto não tiver um corpo para eles, também o Vitor está vivo. A gente também, enquanto não tiver um corpo para eles, também o Vitor está vivo.